As reformas propostas até agora, parte delas aprovadas e outras que estão sendo discutidas aqui no Congresso, fazem com que o país avance. Já há sinais claros da recuperação da economia. É essencial que nós possamos ampliar essas reformas, diminuir o custo Brasil. Por isso, eu apresentei recentemente um projeto para que haja a fusão de municípios. Não faz o menor sentido você ter municípios com 400, 500 habitantes, como acontece aqui no estado de São Paulo ou em qualquer estado do país. É fundamental que nós possamos reduzir esses custos. Você não pode ter uma cidade com 2 mil habitantes, com prefeito, vereadores, toda uma estrutura administrativa. É essencial que você unifique essas cidades e, com isso, possa potencializar os resultados, os recursos próprios e os recursos que são encaminhados através do fundo de participação dos municípios. A busca é de um custo menor, enxugarmos a máquina e potencializarmos melhor os serviços que são prestados à população. A proposta está em tramitação. Nós temos uma expectativa de que ela possa vir a ser aprovada, com isso, dando mais uma contribuição, buscando melhorar o país como um todo.